Salve rapaziada, olha aí como é que ficou o motoca com o escape novo Olha, cê é louco, saca de ele tá berrando mais que a nossa Aqui é três cilindros né tio, vamos ver, cês vão ver como é que tá o bagulho Cê é louco mano É isso aí rapaziada, mano, já deixa o like de vocês aí Cê é louco, o bagulho tá tenebroso mano Regaça o like aí rapaziada, mano, cê é louco Motovlog eles dão raiz hoje hein E essas trocas de marcha no quick mano Podpack mano, que é a... é a Daytona mais barulheta que cês vão conhecer hoje fio Isso é sem dúvida fio, já pode pôr aí, pode anotar que é a Daytona com o escape mais bonito mano E é um barulho diferenciado né rapaziada, porque ela mistura o barulho dos três cilindros né Aquele barulho característico da Thrive junto com o escapamento esportivo né mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vocês acham que só os quatro cilindros faz um barulhão bonito? Esse... esse barulho dos três cilindros aqui eu fiquei apaixonado mano, cê é louco E aí 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 Cê é louco, tô apaixonado mano Tô apaixonado rapaziada, não lembre de se fale Música Música Ah, maluco, mano E aí, o que vocês acharam, rapaziada? Preciso do retorno de vocês Preciso saber o que vocês acharam do barulho Preciso saber de vocês Opinão de vocês, mano Você é louco Tá braba demais E aí, o que vocês acharam, mano? Tá braba ou não tá? Nossa, eu achei que ficou Sensacional, rapaziada Mano, você tá maluco A moto ficou demais, velho Você é louco Tô vendo a hora que Nós tiver no rolê na estrada, meu irmão Acelerando tudo Brabo Aí vai ser da hora, mano Que aí nós vamos aproveitar o máximo da motoca E o barulho Você é louco O barulho é instigante, rapaziada Essas trocas de marcha do Quick em baixa Você é louco Olha isso, mano Ó Deixa eu dar uma breve explicada pra vocês, né, mano Igual eu expliquei já no No outro vídeo que eu fiz, né Falando que eu ia colocar esse escape aqui Mas no geralzão No geralzão é o seguinte Aqui a gente tá com o coletor 3 em 1 3 em 1 full E aí a gente fez um link Pra usar essa ponteira aí Da Austin Racing E é o seguinte, mano Não tem como negar, rapaziada É moto com escape alto É da hora Só que o melhor ainda É que os caras te enxergam no trânsito, né, mano Você tá andando Os caras conseguem te ouvir, né, mano Porque olha Ah, é, passa despercebido Agora ouvir Quem é que não ouve? A não ser que o cara tiver dentro do carro Com o som alto E os carai Fone de ouvido Surdo Mas não tem Tem como não ouvir, mano Nossa, liga É louco Tá tudo muito quieto aqui, né, mano Pronto Primeira vez que eu tiro de giro Essa moto, hein Cê é louco Agora o bagulho tá louco, não tá? O bagulho tá louco agora, tio Ô, deixa eu tirar aqui Pra não atrapalhar vocês, mano Desculpa O bagulho tá louco